Make the ground shake Fala aí galera de buenas Galera eu vou estar trazendo o segundo vídeo hoje nesse mesmo dia Eu não costumo trazer dois vídeos no mesmo dia Mas é pra compensar o tempo que eu fiquei sem trazer E eu já expliquei o porquê que eu não estava trazendo Que eu estava meio ausente Se você quer saber, assiste o vídeo de como colocar barba Que está antes desse Pra você saber Eu vou estar deixando até um card aqui do vídeo, tá? Já deve estar aparecendo agora E lá depois do tutorial eu explico, né? Eu resolvi deixar pra depois, explicar depois do vídeo Que aí ficava quem quer pra ouvir Porque o vídeo ficou meio grande devido à explicação Tá? Sem mais delongas no lado O que vocês vão precisar? De uma foto? Não, sério Eu achei que eu ia precisar de um helicóptero De um avião e de quatro motores Não, não vai precisar Relaxa Só de uma foto De preferência que o fundo esteja escuro Mas se não tiver não tem problema É que eu, na minha opinião Acho mais legal com fundo escuro Mas se não quiser Beleza E aí você fala Nossa, você está usando a mesma foto Da hora Meu Deus Cansei de ver essa cara na mesma foto Tô É a única foto que eu achei que ficou melhor Eu não sou fotogênico Essa foto eu consigo fazer Dela um bom bril Mil e uma edições É a foto do ano Então enquanto eu puder usar ela Eu vou continuar usando Simples assim Então beleza Vamos lá Vamos abrir as imagens Vocês vão precisar Desses olhos demoníacos aqui Um desses três aqui Que vocês estão vendo Que são todo preto Que eu vou Eu vou Eita metralhadora Eu vou estar deixando O download deles Num link Aqui na descrição E é só baixar Tá na minha pasta do Google Drive Você escolhe qual que você quer usar Nesse caso eu vou usar esse olho aqui E aí galera Pra gente economizar tempo Passando borracha Vocês vem aqui em forma E pega o círculo E dá mais ou menos O formato do olho Não precisa ser perfeito Perfeito Mas dá mais ou menos O formato do olho E aqui no tamanho Vocês põem no zero Aí vocês vão lá em cima Na setinha E concluir Eu já tenho ela aqui Porque eu já adicionei As minhas artes prontas Então eu não vou perder tempo Porque eu não sei O que aconteceu Com esse gravador Que ele atualizou Aí eles foram colocar Um atalho Bem do lado Ali onde a gente Dá o concluído Do PixArt Aí toda vez Que eu vou concluir Alguma coisa Ele para de gravar Porque ele acha Que eu tô querendo Clicar nele Meu Mas que raiva É a quinta ou sexta vez Que eu tô tentando gravar isso Porque ele para a gravação Sério Juro por Deus Aí beleza Eu vou colocar já aqui Nas minhas artes prontas Que tá em adesivo Ih cadê Meus adesivos E tá aqui Tá É Com aquele procedimento Que eu fiz Aí vocês baixam Opacidade E vem encaixando Aqui no olho E aí galera Vocês já sabem Do procedimento Que eu vou acelerar O vídeo Porque dispensa Isso aqui Dispensa explicação É só colocar Dentro do olho E E bora Então vamos acelerar Essa bagaça Senão a gente vai ficar Até amanhã Beleza Então A gente já se vê Daqui a pouco Eu não sei se vocês conseguiram ver Mas na hora que eu fui dar o concluído Esse caramba Parou de gravar de novo Eu tô à beira De um colapso nervoso Por causa desse negócio aqui Mas enfim A gente vai sofrer desse mal Aqui um pouco E aí galera Feito isso Vocês olhem a opacidade Do olho Pra ver se tá bom O tamanho Vocês aumentam a opacidade Pra ver se não tá Muito xinguiling E vem arredondando ele Até ele ficar certinho Dentro do Do espaço do olho Pra não ficar uma coisa Forçada Beleza? Aí beleza Dá um concluído aqui Quer ver que ele vai parar de gravar? Não parou E agora eu vou adicionar o outro olho E vou Acelerar a parte de novo Tá galera? Então Assim que eu inserir ele aqui Eu já vou acelerar Então Já vejo vocês Então galera Se vocês acharem que tá bom Vocês já podem concluir No meu caso Vou dar só uma leve esticada aqui Porque eu achei que ficou Meio que faltando ali E aí vocês vão dar um concluir Se parar de gravar Eu vou voltar de novo Porque toda vez que eu vou clicar Agora no concluir Ele para de gravar Porque esse demônio De aplicativo Não tá Antes eu usava ele em formato bolha Eu nunca ia me atrapalhar Não precisava Agora eu não sei Por que ele fica ali em cima Mas enfim Espero que esteja gravando Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Agora tem que ficar olhando E aí beleza Já ficou com os olhos de demônio E tal No caso acabou ficando Um pouquinho maior que o outro Mas não tem problema É só pro tutorial mesmo E aqui vocês vão vir em efeitos Caso queiram E vão pegar um efeito Que vocês achem que Fique melhor Que fique mais Apavorante No caso eu vou deixar Eu não sei qual que eu deixo Se eu deixo de alto contraste Se eu deixo normal Eu vou deixar o Galera Tô em dúvida Eu vou deixar esse aqui Que fica mais aquela coisa de filme Então eu vou deixar esse aqui Ainda vou vir aqui em ferramentas Curvas Vocês deixem em preto e branco Se quiser Se quiser deixar com qualquer outro filtro Vocês podem vir aqui em curvas E vai ter Essa cordinha E é só vocês puxar pra baixo Pra cima vocês mexem mais na sombra Pra baixo vocês mexem mais na luz Beleza? Então eu quero sombriar um pouco mais Então eu puxo um pouco mais pra trás Nem tanto Mas também não tão pouco E eu acho que já ficou bacana assim E dou o concluído Aí se vocês quiserem recortar o olho Só a parte dos olhos Vocês recortam né E a imagem vai ficar Repilante desse jeito Aí vocês podem recortar A imagem de vocês Ou fazer só o olho né Vocês podem tirar foto só dos olhos Como se por exemplo Você tá com o olho aberto Aí você pisca Aí você abre o olho E tá de demônio né Você faz aquela Aquele layout com três fotos né É aberto Piscando demônio Fica muito foda É que eu não faço assim Porque eu acho que Sei lá Eu sou feio de qualquer jeito Não fica legal Meu olho é pequeno também Não fica legal Mas enfim É uma ideia pra vocês Certo? E aí é só Vir na galeria Salvar a foto Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando E ela vai ficar desse jeito Então era isso galera Espero que vocês tenham gostado Caso vocês façam algum Algum tutorial que eu ensinei aqui no canal Vai lá no Instagram Do canal oficial Que tá aqui na descrição Eu vou tá colocando aqui A imagem do canal Vão lá Sigam o Instagram Se você fizer a imagem Postar no seu Instagram Marca o Instagram do canal lá Eu vou lá Eu vou dar uma olhada Eu dou um like Eu comento E posto a foto No álbum oficial Se você me permitir Assim como eu fiz Com a foto do Eduardo Ele fez aqui O selfie O selfie do mal Que eu tô deixando o card Pra vocês assistirem o vídeo também E ele me autorizou Então eu publiquei E ficou legal o resultado E sigam ele Por falar nisso O usuário do Instagram Ele tá aqui Na descrição Beleza? Junto com o link Das imagens Beleza? Então galera Então eu vou ficando por aqui Eu vejo vocês Num próximo vídeo E Fui